Aquela brincadeira de procurar os objetos dentro de casa e vocês que vão mandar. Gente, pelo amor de Deus, bota umas coisas que tem dentro de casa. E daí eu vou falar em português e ele vai ter que se virar pra chave. Vai começar. Garrafa, garrafa. Acho uma garrafa. Garrafa. Não, isso é gafo, garrafa. Vai acabar a garrafa, garrafa, garrafa. Ventilador, ventilador, ventilador. Ventilador? O que é isso? Vai, acha o ventilador. Que ventilador? Ventilador. Vinagre, vinagre, vinagre. Iihuuu, primeiro! Esmalte. Esmalte. Esmalte? Esmalte, esmalte. Unha, esmalte. Não entendo. Ah! Eu tô de visão, né? Eu não sei. Para... Blusa verde, blusa verde. Blusa verde, blusa. Blusa, blusa. Green? Blusa, que blusa? Não, capo. Cuscuizeira. Cuscuizeira. Iiiiiaaa! Camisinha. Camisinha. Camisa. Hã? Não? Não, é camisinha. Camisinha. Papel higiênico. Papel higiênico. Papel higiênico. Não para de dar de... Sabe o que é a... O que é? Óculos. 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 Não olha para a Amanda. Óculos. Aman... Ai! Não! O cu da Aline. Cu? É. Cu? Prato. 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 Tu sa... Não é preto. É prato. Prato. Gelo. Gelo. Não sabe? Olha para a Amanda. Gelo. O que que é? Gelo. O que é gelo? Ai, o que é gelo? Ice. Ah, gelo. É. Gelo. Gelo. Por que não ice? Porque ice é em inglês. Simila, tá bom? Vinegar. Feijão. Comida, eles sabem. Pronto. Coador de café. Coador de café. Não. Coador. Que coador? Coador? Aqui, ó. Isso é coador de café. Filtros esport. É. Coador de café. Não. Filtros. Filtro de café. Não coador. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Relógio. 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 o que é o suco? sujian sujian o que é sujian? suco sujian cada não detergente 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 o que é isso? não sei que é isso? tu é o sujo? sopa? detergente 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 Tapa ué. Tapa ué. Tapa ué. Panela de pressão. Panela de pressão. Garfo. Caneta. 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 To write something, Caneta. Que? To write something. Caneta. This is a caneta. Which is even in our shop shop. If you want to buy... Panda. Caneta. 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 Cano de prato. Pano? Pano. Pano de prato? Prato? Pano. 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 Havaiana. 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 Pimita. Pimenta 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 Olho Cadê? Esse não é óleo, esse é azeite Sim, miral, sim, miral Esse é azeite Carteira Carteira Carteira, não isso Carteira Ah, televisão Batom Batom Que batom? Amé Amé Tênis Tênis Tori, cadê tênis? Não Não é bola de tênis não É tênis 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 Não Tênis 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 Último, hein? Ovo Ó, no ovo Carro ovo Ó, no ovo Ó, 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 gente E filtro de café Equador de café Simila, filtro E... Havaianas E... Cate? E... 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 E...